E a tocha olímpica segue seu caminho pelo país. Ela passou hoje por Munici e União dos Palmares, em Alagoas. Depois, o símbolo dos Jogos Rio 2016 foi para o estado de Pernambuco. Ele foi recebido pelos moradores de Garanhuns, Lagedo e Caruaru. Amanhã, a tocha vai para as cidades pernambucanas de Gravatá, Jaboatão dos Guararapes e a capital Recife.